Ae, aqui no DF, cortaram meu auxílio creche. Agora estou me proibindo de falar o que eu penso na sala de aula. Hoje é sábado, eu estou muito revoltado. Então, por que a gente coloca um laboratório na escola pública, um laboratório de qualidade? Político, bandes políticos, safado. Vamos mostrar a raiva para vocês aí, meu amigo. Ae, aqui na sala de aula.